Uma outra coisa super interessante é o reengagement, como que, se você pensar no funil, a gente fala um pouco de funil lá na frente, você obviamente tem, pessoas vão se perdendo ao longo do tempo, então você faz uma campanha de um vídeo, por exemplo, pessoas vão assistir seu vídeo e não vão comprar, a grande maioria vai assistir o vídeo e não vai comprar. A gente tem como identificar essas pessoas para reimpactá-las depois, que a gente chama de reengagement. Então, alguns formatos específicos, que são o vídeo, o canvas e o lead, que é um formato para gerar leads, esses três formatos geram bases que ficam guardadas para vocês reimpactarem depois, isso encadear uma estratégia de persuasão. Então, o que você tem hoje? Basicamente, todo mundo que visita o seu site ou o seu app, você consegue salvar essa audiência. Então, entra como uma custom audience, uma audiência customizada que a gente chama. Então, entra na sua conta de anúncios, pessoas que visitaram o seu site, o seu app e não compraram, para você reimpactar depois. Loja física ainda não tem, mas no próprio feed, na mídia, você já consegue salvar agora também essas três opções. Então, pessoas que viram o meu vídeo e não compraram, porque sempre você quer falar com quem não comprou, ou então fazer algum upsell, mas geralmente aquisição. Pessoas que abriram o canvas e não compraram, pessoas que abriram o meu formulário de leads e não compraram. Então, isso otimiza muito o seu investimento também, porque você consegue depois falar só com um subset daquelas pessoas que você já pagou para impactar. Legal. Então, a gente fala um pouco de descoberta, dos dois pontos da descoberta. Na questão de persuasão. Funil. Hoje, a gente tem como impactar a pessoa nas diversas fases do funil, desde o reconhecimento até a conversão. Porque, obviamente, as pessoas estão acessando o Facebook o dia inteiro e o Instagram o dia inteiro. A gente consegue combinar as entregas das duas plataformas em uma campanha única. Então, você consegue otimizar. Onde a pessoa abrir, eu consigo impactar ela. E também, devido ao portfólio de formatos do Facebook ser tão vasto. Então, isso permite que eu tenha desde campanha de awareness, por exemplo, com vídeo, até uma campanha de conversão com retargeting dinâmico, que é o DPA. Eu não sei quantos de vocês usam, quantos de vocês conhecem, mas é isso. Então, essa aqui é uma foto legal para tirar. Essa aqui é o que a gente recomenda. Então, são todas as soluções para todas as etapas do funil. Então, você tem aqui soluções mais de branding, soluções mais de resposta direta, de performance. E, do lado de cá, um detalhamento por formato, tipo de compra e tudo. Então, assim, para topo de funil. Foto, vídeo, canvas, carrossel. Brand awareness é um objetivo. Reach and frequency é um objetivo de compra. Video view é um objetivo de compra. Esses três do lado são objetivos de compra. E quanto mais você vai descendo, mais são produtos específicos para final de funil, para geração de conversão. Então, a visão que o Facebook defende, que a gente defende é você precisa fazer o funil inteiro. E para fazer o funil inteiro, você não pode fazer com um formato único. Então, entender as nuances de cada formato e cada tipo de compra para você realmente ter uma estratégia completa é fundamental. Então, esse slide, eu considero assim, geralmente é onde a gente gastar mais tempo com clientes fazendo estratégia, enfim, definindo o que a gente vai jogar mais peso para um lado ou para o outro. Mas isso aqui é o coração, basicamente, das estratégias de Facebook. Qual é a combinação desse toolkit que eu vou fazer? Obrigado. 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 Obrigado.